Eu sou Thiago Bossuá, diretamente da UVV Highline, de Vitória, para o podcast Startup Investment 2024. Agora a gente vai conversar com o Evandro Millet, da CDMEC. Evandro, queria que você falasse qual a importância de um evento como esse para o mercado de inovação do Espírito Santo. Olha, é fundamental. As universidades se envolvendo com isso, é de onde saem os alunos. Tem movimento grande acontecendo, esse movimento de você transformar os TCCs em startups, em vez de ser um trabalho escrito, motivar. Há muitos alunos hoje em dia. Antigamente, quando a gente estudava, todo mundo queria ser empregado. Agora muita gente quer ser empresário. Então você dá oportunidade para o pessoal ser empreendedor, fazer, botar o seu negócio, sair dali para fazer. E aí a universidade se envolvendo com isso é fundamental. Desperta esse interesse, desperta essa ideia. Aqui no Espírito Santo tem um movimento grande, a mobilização caprichada pela inovação, e que tem muita gente envolvida, a academia está toda envolvida, as grandes empresas estão envolvidas. Está todo mundo querendo fazer com que aconteça essa proliferação de inovação aqui no Estado. E está acontecendo de fato. E a participação aqui de um evento como esse é fundamental. Evandro, você que acompanha muito o desenvolvimento econômico do Estado, do Espírito Santo, de muito tempo, como é que você vê hoje o Espírito Santo nessa área da inovação? Um ambiente para se investir em inovação no Espírito Santo. O ambiente está muito interessante. O Espírito Santo é um Estado pequeno, não tem o volume de coisas que acontecem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas e tal. Mas tem muita coisa interessante que acontece. Então muita coisa pontual. Há um envolvimento muito grande. O Espírito Santo tem essa característica de você conseguir conversar com todo mundo, todo mundo se interconecta. É um pouco parecido com Santa Catarina, que tem esse movimento há algum tempo, há mais tempo que aqui, mas tem essa conexão que é feita. Você conversa com o governo, você conversa com o empresário, você conversa com a grande empresa, todo mundo tem a mesma perspectiva. E você tem algumas vantagens aqui. Eu me lembro que eu conversei com o Trúcio Silvio Meira, que é lá do Porto Digital de Recife, que é o ícone aí nessa área de inovação. E vim aqui, eu fui almoçar com ele, e ele disse assim, vocês têm uma coisa diferente que nós não temos lá em Pernambuco, em Recife. As grandes empresas tiveram um papel fundamental nisso. Então, acho que desde o movimento que as grandes empresas começaram a fazer para a inovação aberta, em vez de fazer tudo fechado, trazer uma rede de startup para resolver os seus desafios, aí esse negócio começou a envolver o envolvimento da grande empresa. Acompleou você ter o movimento do Feed Slab, você vê o movimento do Base 27. Então, empresários cresceram, novas instituições, novas... O Hub S, na economia criativa, no centro de Vitória. Também, e você ter centros desses pelo interior, movimentos acontecendo em Niares, em Colatina, em Cachoeiro. Então, se espalhou isso tudo, e a UVV tem um papel fundamental aqui nesse desenvolvimento, nessa proliferação de assuntos, de temas ligados à mobilização caprichada pela inovação. Bacana. Eu queria agradecer a presença de Evandro Milena no podcast Startup Investment 2024. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Obrigado a você. É sempre a oportunidade de conversar um pouco sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado.